Atenção Fala, likes e bonecas, beleza? Ana Mosconi aqui Mais aqui Carol aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo, gente E bom, galera, dessa vez nós estamos indo aqui pro canal mais uma Trollagem Gente, eu tô muito feliz hoje Eu também Sabe por quê? Porque quando eu falo de trollagem, eu me sinto feliz Eu também Porque a gente fala de trollagem e já tá pensando em quem trollar Pedro, Afonso, Rezende e Pouco Isso mesmo, mas hoje vem um combo O combo dos Rezende Isso mesmo, os irmãos Rezende Exatamente, porque quando as meninas se juntam é pra fazer trollagem e Pouco É, isso aí E a gente tá ficando boa nisso, né, tipo uma trollagem Realmente Então é isso, gente Hoje nós vamos fazer uma trollagem com os meninos Da seguinte forma A Carol sabe falar o nome A gente vai fazer uma trollagem dançando Rap Dance Rap Dance Pra quem não sabe, gente, aquela dança Até que viralizou, né Viralizou muito isso A galera dança demais E aí o que vai acontecer? Os meninos É uma dança, assim, diferente Chama atenção É É uma dança diferente, que chama atenção e que requebra muito Requebra Tem o remeliche Tem o remeliche Tem o ziggledum, né Gente, os meninos estão almoçando agora Por isso que a gente tá falando alto A gente tá com tempo A vontade agora Então a gente resolveu fazer a trollagem aqui no Laude, entendeu E aí o que vai acontecer? A gente vai dançar pra eles É De uma forma assim Não pra eles, mas a gente pode A gente pode dançar A gente pode dançar assim Tipo se a gente aprender um passo novo A gente vai postar pra vocês E aí Então, a gente vai falar Você tá treinando pra postar esse passo Ah, com chat Com chat O que vocês acham? Eu ia postar lá no meu Instagram e tudo mais E aí a gente vai começar a dançar E a gente vai ver qual vai ser a reação deles, entendeu Não, o meu namorado eu não sei A não ser o que ele vai pensar disso, sim Ele vai achar um pouco esquisito Mas o Pedro Afonso também vai ficar desconfortável Tá, com certeza Tomara que a gente deixe eles meio contra a gente Eu acho que eles vão ficar E essa é a intenção, tá bom Então já vai deixando muito like nesse vídeo aqui Arrebenta O dedo no like O meta 100 mil likes Se inscrevam aqui no canal do Rezende Pra bater 29 milhões Cara, compartilha com todo mundo Tá E olha só Aqui no canal Sai vídeo todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo Tá bom E agora A gente Segue o Rezende nas redes sociais É, segue lá nas redes sociais Porque, pô Ele posta muita coisa legal pra vocês Muito conteúdo top A gente vai colocar a câmera escondida agora Não sei se é aqui em cima Que já tá aqui mesmo Ou então lá embaixo A gente vai ver primeiro aonde a gente vai colocar E a hora que a gente colocar a câmera A gente volta avisando E também vê a hora que eles vão chegar aqui E tudo mais Porque aqui é um lugar que eles vão vir Uma hora vai chegar aqui Uma hora sim Então é isso aí Bora Ai, gente Que liga Não sei Tá legal Mas a gente tem que treinar mais, eu acho Ai, gente Tá por ela aqui Deixa eu ver Se você quiser A gente pode treinar de novo Pra não poder postar mais tarde Porque ele acha que não ficou muito bom Não Não ficou legal Eu tô uma boca insegura Eu também acho que eu tô prendendo E na verdade eu não sei muito bem Não, eu acho Eu não consigo erguer muita perna Aqui temos um Ah, rainha Não Não sei o que a gente tá A dama que fazia pra postar no vídeo É Não 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 é a School Musical Não 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 é a School Musical A gente tá Eu acho que eu ia tentar Eu acho que a gente ia tentar Mas aí a gente tá perguntando É assim, ó Deixa eu tirar a minha perna É tipo assim, ó Essa perna fica parada É só dar um impulso, ó Qual fica parada? Essa Ela dá um impulso E a hora que você fizer isso Você já desce e É É É É É É É É Não É É Não 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 Só Só vai fazer isso Isso E isso E a gente vai pegar E a gente vai pegar Essa aí Essa aí Vamos fazer de um spreeze aí Porque a gente tá super intensa A gente vai usar as respostas É Isso pro Insta É que tá em alta esse negócio Entendeu? É É Miga Vamos fazer de um spreeze Acho que vai Acho que vai A gente vai pra eles verem se tá bom Presta atenção Um, noite, na fã dele, tchau 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 Meu Deus Tá bom assim? Não tá bom? Gostou? Eu falei que não tava bom? Eu falei, achei que não tá bom, parece Acho que a gente tem que ver Tá bom Ela tá mentindo Pode de novo, Xuxi Não, de novo, Xuxi Não, de novo, Xuxi Ela tá fazendo a perna errada, tá? Ó, amiga, é com essa Que joga Com essa daqui Eu vou fazer essa só Só sei, ó Olha só Eu faço assim Agacho Agacho Aí sai É você Mora Mostra também Nossa, não tá me esquecendo É muito fechado É chato É chato Nossa, vocês não gostaram Vocês não gostaram Vocês não gostaram Não gostou? Não, deixa eu gostar Não Não, deixa eu gostar Não, não, Socorro Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Tá, eu vou fazer Pera aí Tá, eu vou fazer Pera aí Tá, vamos ganhar de novo agora Aí você fala sério agora Se tá bom ou se não tá Eu acho que a gente podia pôr aquela parte Que a gente podia pôr aquela parte Que a gente podia pôr aquela parte Não, amiga Não, amiga Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É Não, amiga, a gente pode fazer isso Você falou Aí a gente pode Uma Segura ali, ó E a outra tipo aqui Ela está no meio E a gente faz assim Tchop, 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 tchop É, ó É, ó Aconteceu Tum, tum,ろ Tum, долго Ttum, 놓um Ttum, tchop, 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 tchop Daí rebola aqui Mas só tá a exceção de descer Porque fala assim, a gente vai ligar Obrigada, é isso Eu vou fazer, deixei igual a fazer o vídeo Porque o meu joelho realmente dói, estrava tudo, mas tudo bem, vamos fazer Um, dois, três Cuidado Aí, ó Aí é isso Você pode ter que dar aquela rebolagem final Assim, aquela coisa Não, é, pode até assim, ó Fremidinha assim Mas hidrata e bosta Mas quem vocês acham? É, é segura Imagina que eles devem ter essa vergonha É, quem deu ainda É parede de plano, vocês falam E vem perguntar pra gente Eu vou saber, eu não faço isso Tá Peraí Um, dois, três Não, assim, não Não, assim, não É gostei, eu A gente não fizeram de palminha Um, dois, três, assim, tipo Uma coisa assim Vai Truzinho Tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru É que vocês estão perguntando se a gente soube essa A gente sabe Mas vocês sabem como a minha menina dançando bonito A minha opinião A gente está dançando bonito ou não? A minha opinião A do Pedro É que nem o gás fazer cocô no botelhado Amor, não consegue A gente já posta um negócio A gente já posta vergonha Como que muda? Mas aí, fala Aí eu falo Vocês que sabem se a gente está rebolando bem ou não Ó, rebola, rebola, rebola É, tá aí que rebola Então a gente está reboladinha Ou fizer um experimento É Não sei se é melhor Ó, a do Victor Não sei se é melhor A gente só, tipo, agachar e rebolar A gente pode saber fazer assim, ó Mas esse aí é o que eu preciso Esse aí é saco poru, Dan Saco poru, Dan Saco poru, Dan Esse aí é o Eita, gente, volta bem Gente, gente está lindo, velho Mas eu vou falar que a nota é 10 A nota é... É, tá bom? Eu vou falar Aí, vamos Quanto vocês tem uma nota para possuir essa conversa A criança não sabe o que ele gosta, é um monte de perigo. Já passou nada a vergonha, entendeu? É, que parece que é o que ele está querendo impressionar. Tem uns acertinho. Agora, chega o que é o que ele está querendo impressionar. Você vai te postar assim? É! Vem impressionar pra ele. Desse jeito? É o que é! Tô junto com a papada impressionada. Nossa, tá rindo, Pedro! Meu Deus, cara! Você vai te passar vergonha! Você vai fazer a nossa vergonha com a mãe. É impressionada. Não! Ah, eu vou mostrar a minha dança. Vocês não querem a nossa vergonha, viu? Eu tenho que tirar pra cá. Tá aqui, ó. A gente vai dar um saco pra vocês. Vai! Nossa! Meu Deus do céu! Tcham, tcham, tcham! Vai! Tcham, 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 tcham! Eu tô aqui de... Tcham, tcham! 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 Nossa a gente arrasou, a gente arrasou demais Você acha que eu vou fazer o que? Ué, você... Vocês ouviam o que vocês acham muito estranho Se eu ia fazer isso, eu não ia fazer isso Eu ia levar um tabeta da minha namorada Se eu zoasse, eu ia levar um tabeta da minha namorada Um perro tava tendo ataque de riso Aí você perguntava, tá bom? Ele tá posta Eu não ia falar, tipo, tá, não tá bom Mas tá bom Como não, meu amigo? Aí eu queria impressionar ele Não, tá impressionando Eu perguntei, você se impressionou? Não, no começo tava bom Aí depois parece que piorou um pouco Aí depois ficou pior Então, ou seja, não dava perguntar as coisas pra eles Que eles vão mentir Como diz a minha amiga, no começo tava ruim Depois parece que tava no começo Quem disse isso? E você? Ah, é Ah Bom, mas... Enfim É... Nossa, tá gostando Nossa, tá gostando aqui Tá bom E eles, ó Véi, mas... Tá bom Qual é o nome dessa música mesmo? É, mas a outra Mostra como que faz Então, vai É, que foi aquela hora? Aquela hora eu falei Ela tá brincando Só com o poruno Aí eu nem sei, né? Falei, não, eu só com o poruno Ó, João Vitor, eu ajudo aqui Mas vamos fazer aqui, ó Vai Um, dois Vai, quero ver essa Vai Vai Um, dois Pessoal O passinho era... Ah Ah, tá, vai Um, dois Dois Três E It's a Rap Não, não, vamos recomeçar Vamos recomeçar É, que é essa É isso que eu fiz Faz, dois, três E It's a Rap É, um, dois 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 Bom Nossa, deve estar tão turquinha Nossa, eu estendi, assim Viu, a pressão caiu Caraca, não tô podendo fazer um movimento brusco Fiz um movimento, mas caiu a pressão Ela tá virando um senhor, viu Nossa senhora, velho Por isso que eu não ia falar de nada A opinião é eu Um senhor Ela vira um Tite, velho Bom, mas é isso, galera Controlado Outro lado Não, mas eu acho que vocês acharam que a gente ia ter outro É, eu acho que vocês iam ficar um pouco, tipo, desconfortados Mano, é que... Não vou parar de fazer isso Talvez fosse aquela dancinha Eu ia dar muita risada Nossa, essa eu ia... Eu ia dar muita Mas, é isso, tá galera Arrebenta de like nesse vídeo 100 mil joinhas Se inscreve no canal Pra não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Duas, seis e horas Esses são os horários, tá bom? Lembra de seguir geral Segue lá Segue lá Pra você ficar ligado em tudo Eu também cansei É A gente também Fechou meia hora aqui Eu tô aqui sentada no sofá E vai embora assim, ó Fico branco ali Não, é... Só teve uma hora que eu fiquei assim Falei assim, o que eu tô fazendo aqui Que foi a hora que você... Pegou e fez assim, ó Veio aqui assim Aí eu falei... Eu tava aqui assim Aí eu falei... Vocês vão fazer o vídeo O que que vai acontecer? Eu peguei e saí Foi isso Era pra você se tocar mesmo Ah, era pra você me deixar constrangido É... É... Bom... Mas... É isso, galera Um beijo pra todos vocês aí Um beijo, um beijo Valeu, falou E... Tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então... Clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir, tá? Só vídeo massa, só vídeo top Clica Que é nóis